Tá tudo girando, me sinto tão lento Tudo parecendo uma viagem no tempo Se for pra falar de cash, acho que eu atendo Minha conta bancária cresce, só segue crescendo Tá tudo girando, me sinto tão lento Tudo parecendo uma viagem no tempo Se for pra falar de cash, acho que eu atendo Minha conta bancária cresce, só segue crescendo Meu lex no meu pulo, só trai essas partes J e a J, só joga no ataque Mas que domina tudo, vocês não tem chance Joga esses placos de dólar na minha instantei Por um maciçado, eu jogo na Bey Tentando rolê de Porsche em Lê Fica essa vida, eu já me acostumei Fazendo quer, quer, quer Ela sempre der, der, der Muita granada faz o teste Ela sempre pede, pede o menor na conta Pra minha beba, na SH, eu não te troco por nada Começa e não para, senta muito, minha safada Se a cabana sentada, está na Revoan Eu te deixo todo esse dinheiro Tá tudo girando, me sinto tão lento Tudo parecendo uma viagem no tempo Se for pra falar de cash, sabe que eu atendo Minha conta bancária cresce, só segue crescendo Minha conta bancária, sei que sou um rei de niga Joguei todas essas drogas dentro da tequila Se bater saudade, baby, sabe cê me liga Quase nunca tendo, sabe, tá correndo a vida É um rei de niga, cheira Essa sua flow em box nesse jeans Tamo nessa party, todas suas amigas querem sentar em mim Entro nesse vovô, sabe que eu faço valer a trip Man, eu vi do nada nada Não dá mais, eu juro que eu vou cê arrepender Cê desce, cê joga esse cash Não importa quanto eu jogo, ela sempre quer mais Se te ama, sou outra dessas drogas, ainda quer mais Ela quer se pegar com o meu with you all night Tô na party com a janta Viver dessa vida louca é uma pasta Essa é uma de aceitar no ano eu gasta Quando eu bato nossa banda com essas natas Essas drogas eu me sinto em relânea Quantas noites vira da manada em cena Nessa máquina do tempo eu vi o bem No futuro eu recomendo pra minha beba Nesse H eu não te troco por nada Começa e não para Senta muito, minha safada Se acaba na sentada Se não está dando a revoar Se deixa eu tornecitar Na parada nada Tá tudo girando, me sinto tão lento Tudo parecendo uma viagem no tempo Se for pra falar de cash Sabe que eu atendo Minha conta bancária é crença Se segue crescendo ou não Minha conta bancária é crença Tilante e a casa É melhor pensado que eu me trago Em não te partir tous minuto Quando você não consegue prescribed